Olá pessoal, venho aqui dar uma notícia para vocês de um evento especial que vai ter amanhã. Amanhã, dia 22, o evento será diferente. Você vai ter que reviver o máximo de plantas que vocês conseguirem. E terá 20... Não, errei aqui. E a meta global, você vai ganhar uma estátua de ouro. Daí você tem que reviver quantas plantas puderem. Vai ser muito bacana. Espero que vocês curtam e até a próxima. Fui!